Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal mais um vídeo no último vídeo tivemos a falar que a moto estava a chegar quase aos 20 mil quilómetros já estamos quase a chegar aos 20 mil quilómetros e vamos começar aqui para vamos voltar aqui à rotina do canal há muito tempo que eu não metia vídeos e estamos aí outra vez no canal a meter aí uns videozinhos o último vídeo foi que estava tarde cheguei de comboio do trabalho e hoje estamos aqui outra vez durante a noite a fazer um vídeo eu vou voltar a manter aí a rotina do canal vídeo sim vídeo sim vamos lá tentar meter vídeos durante a semana já gravei dois este é o segundo bora lá tenta trazer mais vídeos à noite o último vídeo também teve pouco tempo era só para dizer que estávamos com quase 20 mil quilómetros estamos com 19 mil 938 de nove mil 938 bora 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 agora vou estar a trazer vídeos a ver se conseguimos chegar aqui aos 20 mil quilómetros vamos tentar chegar trazer vídeos até lá e agora vou estar sempre a gravar sempre a gravar vamos quase a ficar sem bateria na gopro olha o comboio aí vamos a ficar sem bateria na gopro estamos com 42 42 42 cento de bateria e vamos ver se ainda chega a tempo vamos ver se ainda chega a tempo bora lá a carta categoria A2 está atrasada já estamos em agosto quase setembro ainda não estamos com a carta da canada da canada faz um ano eu entrei em novembro talvez a minha namorada entrou em setembro começou a ter as aulas em setembro e para ela já vai quase fazer os vai fazer quase um ano eu em novembro quase um ano e vamos ver se a gente consegue já estou a pensar aí motas tops motas top eu vou deixar aí surpresa porque eu estou aí com uns planos aqui para o canal que eu estou a pensar em motas top o que é comprar eu vou eu vou estar a comprar uma moto mais barata já vou estar aqui a vos dizer posso já adiantar um spoiler zito vou estar a comprar uma moto mais barata para vir subindo de preços e trazer mais desculpa trazer mais variedade trazer mais variedade de motas por exemplo trago uma moto de 2 mil euros por exemplo depois vamos estar aí a subir uma de 6 mil talvez quem sabe trazerem uma moto assim mais mais cara e depois quando tirar a categoria A que é sem limite cilindrada e sem limite de quilowatts de cavalos trazer aí uma mais cara mas isso é consoante o meu o meu orçamento e a quantidade de dinheiro que eu que eu quero gastar mas estamos a moto que vem aí é uma moto top top que eu já estou a pensar comprar quem sabe eu já trazer uma que custe mais um preço mais elevado acima dos 2 mil quem sabe e e pá espero que vocês gostem que eu vou estar a vender aqui esta esta BWS por quanto por 1200 1300 euros quem quer me oferecer quem quer me oferecer mais quem quer me oferecer mais eu vou estar a conversar já tive propostas para já tive propostas para para quê propostas mais baixas já me pediram 500 500 euros mas esta moto não vale 500 euros que eu já tive custos aqui nesta moto que para além dos vou estar aqui a dizer dos 20 euros para cima não vou estar a dizer valores mas foram preços elevados e e pá não vale 500 euros vale mais 500 euros pessoal vou estar aqui a terminar o vídeo espero que vocês gostem do vídeo e até o próximo vídeo e fui tchau tchau tchau